Música Olho nos teus olhos, teu olhar faz bem demais Vejo o teu sorriso, que me alegra e me traz paz Assim como as flores se abrem, se abre o meu coração Assim como as folhas renascem, renasce o nosso amor A primavera chegou, os nossos sonhos se realizarão Eu e você, vamos viver a vida de nós dois A primavera chegou, os nossos corações se encontraram Você e eu, pra que deixar a vida pra depois Música Toco a tua pele e escuto a tua voz Mexo em teus cabelos e adormeço sobre nós Assim como as ondas do mar, não param de renovar Assim é o meu sentimento, que nada pode apagar A primavera chegou, os nossos sonhos se realizarão Eu e você, vamos viver a vida de nós dois A primavera chegou, os nossos corações se encontraram Você e eu, pra que deixar a vida pra depois Música A primavera chegou, os nossos sonhos se realizarão Eu e você, vamos viver a vida de nós dois A primavera chegou, os nossos corações se encontraram Você e eu, pra que deixar a vida pra depois Música Música Música